A atriz Rosa Maria Mortinho é um verdadeiro exemplo de resiliência. Aos 90 anos, a artista revelou ter superado a depressão e ter se encontrado como uma mulher independente. Em entrevista à revista Caras, ela abriu o coração. Durante a pandemia, Rosa Maria deixou muita gente preocupada ao relatar problemas de saúde mental. No entanto, ela garante que está em uma nova fase da vida e disposta a aproveitar cada segundo. Tomo remédio, porque não quero nunca mais me sentir daquele jeito. Minha analista, minha psiquiatra deram jeito nisso. Então vou levando, garantiu a esposa do ator, Mauro Mendonça. A artista conta que tem vivido experiências novas a cada dia e não é do tipo que se priva de alguns desejos. Acho que nunca é tarde para nada, disse ela. Eu tenho vontade de voltar a estudar francês. Tenho vontade de voltar a estudar dança. Às vezes, eu boto uma música e começo a dançar sozinha aqui em casa, revelou ela. Em meio às críticas quanto ao etarismo na televisão, a atriz disse que sente vontade de voltar a atuar, mas falta oportunidade. Tem uma turma que está esperando a escalação. Só que para a produção escalar uma pessoa, o autor precisa escrever, disse ela em uma breve análise sobre a vida pessoal e a carreira. A artista não tem dúvidas que está mais do que satisfeita com tudo que construiu. Sou uma pessoa que teve sorte na vida, porque fiz uma carreira e uma família e acho que fui vitoriosa nas duas. Então, fico contente com isso e só agradeço. Todo dia agradeço a minha cama, meu trabalho, minha comida. Hoje, vou agradecer a entrevista que a gente está fazendo, porque você tem que ser grata por chegar a essa idade e estar bem, com saúde. Finalizou a atriz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.